E pra fechar daquele jeitão, vem por nós. Pra fechar, satisfação total. Vem por nós, vem por nós. De novo chegando pra representar. Os futão do vale, você já sabe quem é o ZNL no ar. Vem por nós, vem por nós. De novo chegando pra representar. Os futão do vale, você já sabe quem é o ZNL no ar. Que canta, 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 canta. E não se cansa de protestar. Sempre em prol daqueles que sofrem, aqui nós se envolve. Liga o pai que falou pra acreditar. Acreditar, acreditar. Mesmo quando ninguém mais acreditar. Que você pode, você é capaz. De correr atrás e de conquistar. Mesmo numa cidade pequena, com um mapa de problema. Corruptição, polícia, drogas, armas, pobreza. Nós é o rap, aconteça o que aconteça. No meio de tudo isso, nós tá envolvendo. Até porque é pra poucos nego, representa a voz do sofredor. É pra poucos nego, geralmente nesses rap só quem sentiu na pele. Diz, é que vai se identificar. Pelas ruas do vale do Paraíba, as quebradas sofridas. Vem se ver uma pá. A frente todo nos corre louco. Vai, se aí está. Sai, sem saber se vai voltar. Defere em Deus, é sempre bom. Ainda mais nessas horas. Onde a adrenalina rola e a cena é real. Deixado com Deus no começo ao final. Final que nem sempre é feliz por aqui. Pode se ver, mas vai chorar do que sorrir. Vem com nós, vem com nós. De novo chegando pra representar. Dos fundais do vale, você já sabe quem é o ZNL no ar. Vem com nós, vem com nós. De novo chegando pra representar. Dos fundais do vale, você já sabe quem é o ZNL no ar. Que canta, 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 canta. E não se engança de protestar. NL. Salve quebrada, salve sofredor. A todos que derramam o seu do suor. Em meio dos assentos que acontecem. Na dificuldade a gente cresce. Ainda não é o momento de brindar. Existe muita água para desabar. Enquanto o meu povo não para de se matar. Não tem como pensar em Xandrila. Passa dia, passa ano, pouca coisa muda. Vitórias são poucas, derrotas são muitas. Enquanto sai, dois vai pra prisão. Sem trampo, estudo, sem solução. Uma luta constante, o pai com o filho. Mantém o suporte para o ser corrompido. Não é fácil, nem como explicar. Os cordão, os ovo, as mira pra trincar. E sem alternativa, só uma é certa. A escolha é fatada, ou seja a era. Vamos sempre inconsciente, evoluir as ideias. Ser inteligente, sobreviver nessa guerra. Porque quem pede é só a gente mesmo. No crime, no crack, no doce veneno. Que entra na quebrada como não quer nada. Se der conta, já levou sua alma. Vem com nós, vem com nós. De novo chegando pra representar. Nos fundos do vale, você já sabe quem. É o ZNL no ar. Que canta, 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 canta. Só agradeço ao bater, muito obrigado de coração.